Olá, gente! Seja bem-vindo a mais uma de nossas Devocionais. E o texto de hoje está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 20. Diz assim o texto bíblico, E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Sabe, a parábola do filho pródigo é uma das histórias, talvez, mais conhecidas que Jesus Cristo contou. E ele nos fala de um homem que tinha dois filhos. Pois é, um dia o mais novo dele decidiu sair, ir para longe da casa do pai. E aí ele foi para uma terra distante, um lugar longe. E ali ele dissipou, gastou toda a herança que ele havia exigido do pai antes de ir. E aí, depois de perder tudo, ele se arrependeu e decidiu voltar. E ao contrário do que ele imaginava, o pai lhe recebeu de braços abertos e festejou a volta daquele filho amado. O outro filho, no entanto, ele não ficou nada satisfeito. Afinal, aquele irmão, ele tinha renegado a família, esbanjado os bens. E ainda assim, então, ele era bem recebido. Bom, a minha pergunta à luz dessa história para você hoje é a seguinte. Com qual filho você se parece mais hoje? Sabe, por vezes, nos desviamos, abandonamos a presença do pai. E decidimos viver por nossa própria conta e risco. No fim, nós entendemos que a vida sem Deus é como um deserto. Tudo é ilusão, é vazio, é solidão. Ou quem sabe, talvez você esteja mais parecido com o filho mais velho. Aparentemente, está na casa do pai. Até lhe presta algum serviço. Mas, apesar disso, o seu coração, quem sabe, está longe de Deus. Está insensibilizado. Você tem tudo ao seu alcance, mas desconhece o pai e o seu amor leal e generoso. Mas, veja bem, seja qualquer tipo de distância, hoje é tempo de voltar para Deus. É hoje. Então, volte. O pai, ele te espera. Lembre-se, meu irmão, Deus, ele tem compaixão. Seja qual for a situação em que você esteja. O nosso pai, ele é misericordioso. Então, ore e fale com Deus. Peça perdão ao Senhor e se reconcilie com Ele. Se volte hoje para o pai, sabe? Como um filho que ama e aprecia a companhia dele. Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso exemplo máximo como filho de Deus. Então, busque ser mais parecido com Ele. A imagem de Jesus, o pai amoroso. Ele tem os seus braços sempre abertos, sabe? Para poder nos acolher, para nos receber. Então, não fique indiferente ao Senhor. Jesus, ele contou essa história do filho pródigo para pontuar o seguinte. Não importa o que você fez, apenas volte para casa. Pense nisso. Não importa o que você fez, apenas volte para casa. Não importa o que você fez, apenas volte para casa. Não importa o que você fez, apenas volte para casa. Obrigado.